Quando eu era moço novo Quando eu era moço novo Pra tudo era capaz Fazia certas pruezas Que hoje pouca gente faz A velhice foi chegando E eu fui ficando pra trás Certas coisas que eu fazia Nem com simpatia Hoje não faço mais Tô ficando velho Tô ficando fraco Já não sou o mesmo Tô virado em carco Tô mais encolhido Do que gato e saco Fui madeira boa Que virou cavaco Quando eu era moço novo Era um índio muito buenacho A velhice foi chegando Fui ficando mais por baixo Já ganhei briga de touro Hoje apanho até de guacho Me disseram e eu concordo Que sou bananeira Que não dá mais cacho Tô ficando velho Tô ficando fraco Não sou mais o mesmo Tô virado em carco Tô mais encolhido Do que gato e saco Fui madeira boa Que virou cavaco Fui madeira boa Obrigado.